A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim E explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras e amor Foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração A saudade já fez calo no meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Mendo a cara na bebida E do sol Que sofrimento é esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é esse Mas não tem jeito Mais que amor Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Não faço nada certo Sou só mais impedido A saudade já fez calo no meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Mendo a cara na bebida E do sol Que sofrimento é esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é esse Que sofrimento é esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Que sofrimento é esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido 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 Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura A saudade dela A saudade dela vira uma tortura A saudade dela vira uma tortura Perdido Amor Amor a que não merecia E os sonhos que eu sonhei o dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Deus Não deixa eu sofrer assim Respira Respira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro por ela Toda noite é uma loucura Toda noite é uma loucura Meu Deus Meu Deus Como é que eu pude amar essa bandida Meu Deus Amor a que não merecia E os sonhos que eu sonhei o dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Me livra desse sofrimento Amor a que não merecia E os sonhos que eu sonhei o dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Me livra desse sofrimento Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Esse sofrimento Esse sofrimento Diga Diga que você não vai embora E que esse adeus É uma mentira É uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo Ainda é meu Diga 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 Que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga Mesmo mentindo Mesmo mentindo Diga que esse amor É pra fazer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Diga Diga que é de mim que você gosta E faço parte Do seu jogo Diga que em mim você aposta E põe a sua mão no fogo Diga Mesmo mentindo Diga que esse amor É pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata o meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata o meu desejo Que eu gosto Me ama me engana Que eu gosto Mais uma vez eu tô sozinho Abandonado e sem carinho Preciso de você Mais uma vez por desabar Ela se vai e o sonho acaba Eu querendo morrer Mais uma vez dormi na rua Eu tô morrendo e a culpa é sua O meu castelo desabou Mais uma vez sofri calado Sou o maior abandonado Que deu a vida pelo seu amor Te dei meus sonhos, dei a minha vida E agora tô no beco sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi lua cheia em minha noite Que de um dia se apagou Mais uma vez dormi na rua Eu tô morrendo e a culpa é sua O meu castelo desabou Mais uma vez sofri calado Sou maior abandonado Que deu a vida pelo seu amor Te dei meus sonhos, dei a minha vida E agora tô no beco sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi lua cheia em minha noite Que de um dia se apagou Te dei meus sonhos, dei a minha vida E agora tô no beco sem saída Fiquei num labirinto de saudades Por causa do seu amor Você foi vendaval em meu caminho E me deixou chorando aqui sozinho Você foi lua cheia em minha noite E que de um dia se apagou Você foi lua cheia em minha noite E que de um dia se apagou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não pergunte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Hoje você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Hoje você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor, não tem mais condição De viver contigo já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração E viver contigo já não faz sentido E viver contigo já não faz sentido Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração É desse jeito o baile da minha terra É a sanfona no pé da serra e a lona é o céu Toda galera vai dançando no terreiro Na ginga de sanfoneiro e a lua cheia de mel Ninguém resistiu Vai e vem de um pole Mexe, mexe, pole, pole E no cole da malvada E a morena leva um pungado na nuca E fica maluco e se entrega apaixonada E no beija, beija, batom com cerveja Vai virando, tira gosto Vou lá do rosto pro rosto Vai dançando a noite inteira E no rala e bola Coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro Carpicha na saideira E no beija, beija, batom com cerveja Vai virando, tira gosto Vou lá do rosto pro rosto Vai dançando a noite inteira E no rala e bola Coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro Carpicha na saideira Bota pinga aqui no meu copo, garçom Vai lá, menino Chora, sanfona, velho É desse jeito os bailes da minha terra Sanfona no pera-serra e a lona é o céu Toda galera vai dançando no terreiro Na ginga de sanfoneira e a lua cheia de mel Ninguém resiste, vai e vem e o pole Mexe, mexe, pole, pole No gole da malvada E a morena leva um pungado na nuca E fica maluco e se entrega apaixonada E no beija, beija, bateu com cerveja Vai virando, tira gosto Vou lá do rosto pro rosto Vai dançando a noite inteira E no galo e bola Coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro A brisa na saideira E no beija, beija, bateu com cerveja Vai virando, tira gosto Vou lá do conto pro rosto Vai dançando a noite inteira E no ralo e bola Coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garçom, não esquece o choro A brisa na saideira Oh, morena, me dá Seus tão fugaz da nuca Vem, menina, vem cá Garçom, não esquece o choro Os olhos de um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando for correspondido Mas se for amor bandido Coração cai na choeira Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca aqui uma cor bobeira A saudade é matadeira É a ponta de um espinho É chama Que queima Que deixa o coração De um homem cego Por amor jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amo você É chama Que queima Que queima Que deixa o coração de um homem cego Por amor jogado ao chão A luz do seu olhar A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Música Por onde andei, não havia nada pra me ser curado Tinha tudo, mas não tinha o seu olhar Eu já sabia que seria acontecer Por onde andei, por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim Que é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solitão No outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não feche a porta desse amor Não feche a porta desse amor Te dando amor Querer o amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solitão No outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não vê que estou aqui pedindo amor De tanto amor Querendo amar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solitão E a solitão E a solitão No outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor Não feche a porta desse amor Me deixe entrar Não vê que estou aqui pedindo amor Te dando amor Querendo amar Ah, 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 ah Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menino Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma perdura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menino Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Solidão passando bem por mim Solidão passando bem? Mostri de lá dá um suspir Eu de cá, suspiro e meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Solto e chora a coração Coração toma cuidado com esse jeito de amar Paixão quando é demais, um dia vai machucar Coração toma gris, não me faça sofrer assim Você bate e eu afano, coração tem dó de mim Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Paixão é uma coisa louca e não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olho A paixão não é flor que se cheira, faceira da solidão Saudade é cachaça pura, embriado, coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu subi no pé de cana e desci de gom em gom Quem tiver mulher gostosa, toma cuidado se derdou Chuva grossa dá enchente, vim na bola devagar A distância entre a gente, faz o tempo beijar Toda vez que a chuva cai, mistura a chuva no olhar Somara que chora, pra ninguém me deixe chorar Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá, sofro e chora, coração Tô com saudade de você Eu tô perdendo meu controle, a gente tem que conversar Eu sei que eu fui o culpado, eu sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Agora eu tô arrependido e querendo voltar Eu quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade, não é ilusão Eu sei que eu fui o culpado, eu sei que eu fiz tudo errado E machuquei seu coração Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Isso foi tudo ilusão Fui procurar um outro alguém, não consegui amar ninguém Isso foi tudo ilusão Agora eu tô arrependido e querendo voltar Eu quero seu perdão, eu quero seu perdão Eu quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Não tenho mais controle do meu coração Não tenho mais controle do meu coração Não tenho mais controle do meu coração Mas seu amor é verdade, não é ilusão Agora eu tô arrependido e querendo voltar Eu quero seu perdão, preciso te encontrar Porque sem seu amor não consigo ficar Meu mundo agora desabou, é só decepção Não tenho mais controle do meu coração Nosso amor é verdade, não é ilusão Nosso amor é verdade, não é ilusão Tenho que esquecer Vou morrer de amor por ela Vou enlouquecer, se eu não conversar com ela Dentro do meu peito explode um brilho Sentimento e conflito, deixo o mundo desabar O meu coração tá dominado De repente foi laçado Será que ela vai me amar? Posso até prever Que vou passar por maus, nunca nos vou sofrer Se ela ir melhorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Talvez o sol não sinto o brilho Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho no meu peito Posso até prever Que vou passar por maus, nunca nos vou sofrer Se ela ir melhorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto o brilho Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Não vejo o sol, não sinto o brilho Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor Farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho no meu peito Tenho que esquecer Eu ando na cidade do rio 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 Descanso meu olhar Descanso meu olhar nos olhos teus Eu moro em você Eu vivo em você Em nós só tem amor Não tem adeus Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta De quem se gosta Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta De quem se gosta Escondo as minhas mãos Seus cabelos Descanso meu olhar nos olhos teus Não tem adeus Eu moro em você Eu vivo em você Em nós só tem amor Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta Não tem adeus Não tem adeus Quando se ama Não tem adeus Batendo a porta É o desejo correndo nas veias É o desejo correndo nas veias É a marca das unhas nas costas É o amor estampado na cara De quem se gosta De quem se gosta É o desejo correndo nas veias É o desejo correndo nas veias É o desejo correndo nas veias A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, há demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade Recordações, tristeza, o peito invade E nesse mundo de certeza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, há demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Caça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nesta cidade Sozinho nesta cidade Sozinho nesta cidade Sozinho Deus, quanta saudade Morre nas vezes o sangue apaixonado Coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cura a dor da saudade Deus do céu tem piedade Está demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro Noite e dia Tá demais essa agonia Coração vai explodir Eu bebo, choro, choro Bebo toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca O perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira a gosto da solidão Uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade Estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou e de saudade Estou assim Meu Deus do céu me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim Aô, mulher marvada Não faz assim que você me mata Põe uma cachaça no meu corpo Que eu vou beber a noite inteira Corre nas veias do sangue Apaixonado Coração tá condenado A morrer por esse amor Não tem ganhete Que cura a dor da saudade Meu Deus do céu tem piedade Está demais a minha dor Eu sofro, choro, choro Sofro, noite, dia, tarde Mas essa agonia O coração vai explodir Eu bebo, choro, choro Bebo toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso Mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca O perfume ficou no ar Ter outra dose misturada Com paixão Vira gosto é solidão Uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim Jadi, eu não sou dono de mim Mando com água Meu Deus do céu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração